Olá, velicinhas da internet, meu nome é Meryl Indiene e hoje eu vou falar sobre o que a gente faz depois que descobre uma traição, né? Como proceder. Ficou curioso para saber o que eu vou falar neste vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, com a informação, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. Eu pensei em fazer este vídeo devido a toda a história envolvendo o José Loureto e a Débora Nascimento e ela está sendo muito elogiada na Globo porque ela tem mantido uma postura discreta. Eu até vou ler um trecho aqui de uma reportagem que foi feita sobre ela. Todo mundo sabe que ela está sofrendo com a separação, mas ela está sendo super profissional e discreta. Ela continua com seu bom humor e seguindo firme nas gravações. Ela também não comenta nada com ninguém, nem chora pelos cantos. E isso acaba desarmando qualquer um que tente entrar no assunto, mesmo longe dela. Débora aparece plena, disse uma fonte de dentro da emissora para o UOL. Quando a gente passa por uma perda, que a separação é como se fosse um luto. A pessoa vive um luto. Essa é a verdade. Porque apesar da outra pessoa não ter morrido, simbolicamente ela morreu. Não vai ter mais nós. Não vai ser mais aquela coisa que ocorria antes. Agora cada um vai seguir o seu rumo. A história é interrompida. Então quando ocorre a traição e por conseguinte a separação, é importante que você viva o seu luto. Então você tem que chorar, você tem que desabafar, você tem que colocar isso para fora e viver essa tristeza. Não adianta às vezes tampar o sal com a peneira, tentar negar. Enfim, é algo que você precisa fazer. Passar por esse processo. O processo da dor, do sofrimento. Isso não tem como fugir. Só que a diferença aqui é como isso vai ser feito. Você não precisa ir nas redes sociais, ficar jogando indireta, ficar fazendo um textão. Ficar no seu trabalho chorando no banheiro. Ou contando para todo mundo o que aconteceu. Não. Você vai desabafar, mas com as pessoas certas. Quem são essas pessoas certas? São pessoas que querem de fato o teu bem. Uma irmã, uma mãe, uma amiga. Por que não começar uma terapia? Você vai falar com um psicólogo que é uma pessoa neutra, que não vai ficar te julgando, que vai te ajudar a passar por esse processo. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente fica contando as mazelas das nossas vidas para as pessoas que ficam simplesmente só na pipoca, só querem ver desgraça, só querem ver o circo pegando fogo, fogo no parquinho. E tampouco se deixando para você, para o seu sofrimento. E não vão falar é mal de você, olha lá, aquela chifruda. Entendeu? Então assim, para quem que eu vou contar isso? Como que eu vou lidar com isso? É muito importante você saber lidar da forma correta. Não ficar negando, não ficar dissimulando o sentimento, achando que não é nada. Não, você está passando por uma situação difícil. Você estava com uma pessoa durante anos, descobriu uma traição, se separou, enfim, é um momento muito difícil. Só que nessas horas também você tem que ser profissional. Se você trabalha, não tem como você simplesmente falar, Ah, não, vou largar. Claro, você pode negociar com o seu chefe, talvez um dia de folga, né? Às vezes tem férias para tirar. Tire suas férias, né? Para viver esse luto aí com intensidade. Mas se não der, no trabalho, seja profissional. Se alguém vier perguntando, já corta, responda de uma forma monossilábica, sabe? Porque na real, as pessoas não se importam. Elas só querem ver o circo pegando fogo, só querem fofocar, só querem saber o que está acontecendo por mera curiosidade. E não porque de fato se importam, tá? Então eu acho que essa atitude da Débora é um aprendizado para a gente, né? Então não ficar também... Lugar de rede social não é para desabafar, gente. Desabafar, você desabafa com um terapeuta, ou uma amiga de confiança, né? Sua mãe, enfim, com pessoas que você de fato sabe que não vai sair espalhando tua história por aí. Então, como lidar com a traição é super importante, tá? Saber que você não é a única pessoa que passou por isso, nem vai ser a última pessoa. Se por um acaso você decidir perdoar, essa é uma decisão que cabe somente a você. Ninguém tem que ficar te julgando. Porque o que a gente vê também é muito julgamento. Ah, eu não perdoaria. Ah, olha lá, trouxa, tá perdoando, foi chifrada. Cara, a vida é de cada um, cada um sabe onde calo aperta, sabe? Eu acho que cada casal tem sua história, tem aí os seus acordos. Eu acho que essas questões a gente não tem que se intrometer, né? É claro que existem diferenças, né? No caso, a Débora é uma pessoa famosa. A vida dela tá exposta aí pro Brasil inteiro, em sites de fofoca. Enfim, só que essa atitude que ela tá tendo, vale não só pra ela que é famosa, mas vale pra todo mundo, né? Porque apesar da gente não ser famoso, da gente ter uma vida normal, as pessoas também sentem curiosidade nas nossas vidas. A única diferença é o número, né? Porque no caso da Débora são milhões de brasileiros. E no caso de você que tá me assistindo, são algumas pessoas aí que ficam curiando tua vida, mas mesmo assim tem curiosidade. Então a postura que a gente tem que tomar é essa. Não ficar desabafando com qualquer pessoa, não ficar indo nas redes sociais, mandando em direta pra ex, ou pra outra, né? Pra amante, porque tem muita gente que faz isso também. E outra coisa, nada de ficar ameaçando amante. Ai, eu vou te bater, eu vou te matar. Quem tem compromisso com você e que deveria ter te respeitado é o teu marido, tá? Então assim, a outra pessoa não tem compromisso nenhum com você. Então nada de ficar também se sujando por besteira, sabe? Ameaçando, falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se coloque no seu lugar de mulher digna, bola pra frente que vai dar tudo certo. Eu acho que é bem interessante essa reflexão, né? Porque ninguém está, infelizmente, imune a uma traição. E você, aí de casa, o que você achou disso tudo? O que você tá achando dessa história aí do Loreto, da Débora, agora enfiaram a Marina também no meio? Me conte aqui embaixo, porque esse rolê, olha, tá babado. Eu quero saber. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E ter aquele botão, que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique em você, já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração de gajo. Fique na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!